Música Essa colaboração é que a gente aqui é o trabalho diretamente com os bloggers, com as amigas que estão na organização, na Paula, e a gente convidou a equipe de gestão para o trabalho diretamente com ele para a gente poder conflaternizar com o João. A gente acredita que é um momento de comemoração, porque igual eu também trabalhei longe de casa, a gente sabe que é cansativo, exaustivo esse bairro em volta, e o João durante todo esse tempo, ele contei muito firme nesse dia. A gente ficou feliz por ele, saber que ele estava partindo, saindo da UFG, mas vai estar mais perto de casa, a gente sabe que ele vai estar mais feliz, vai chegar, agora pode ser assim, dar aquele impacto da mudança, mas ele vai estar mais feliz, mais perto de casa, e a gente quer agradecer. Eu quero dizer que você deixou a sua marca aqui na UFG, que principalmente está aqui no live, você foi chamado para assumir aqui a coordenação, e a gente sabe que a marca que você deixou realmente vai ficar aqui na história da UFG. Eu agradeço. Eu tenho aqui, acho que é um momento muito especial para mim, que é um momento de agradecimento. Agradecer primeiro a Deus por ter cruzado o meu destino com os destinos da UFG, com os destinos do sistema de bibliotecas. Eu nunca pensei que eu fosse sair tão longe da minha família, tão longe dos meus amigos de infância, e seria tão bem recebido e recebido com tanto carinho como eu fui aqui. Agradecer a todos vocês por terem aberto as portas dessa grande casa, dessa grande família que é o CIB, e ter me recebido aqui como um familiar, como amigo. Agradecer a cada um de vocês por terem dedicado a mim o teu sorriso, terem dedicado para mim o teu carinho, a tua atenção. Meu muito obrigado a cada um de vocês. Agradecer a Maria e a Adriana, que confiaram a mim em uma das funções mais importantes do sistema de bibliotecas. Foi assumir o Laboratório de Acessibilidade Informacional. Agradecer aos meus amigos aqui do LAI. Agradecer a Juliana e a Vanessa, que me acompanham desde o princípio, pela forma carinhosa, pela forma respeitosa com que sempre me trataram. Boa parte das coisas que eu aprendi aqui no laboratório eu devo a elas. Agradecer a Rita, a Ingrid, que é nossa integrante mais nova. Agradecer a cada colega de atendimento que por um motivo ou outro esteve aqui no LAI. A Tatiane, a Tieta, o Évora, o Elvia. Dizer para vocês que vocês não ajudaram o João, que vocês não ajudaram a direção. Vocês contribuíram para a grandeza de uma causa, que é a acessibilidade e a inclusão. Dizer para vocês que eu saio daqui um ser humano melhor. Eu saio daqui um profissional melhor. Porque eu levo comigo a inteligência, eu levo comigo o empenho, eu levo comigo a dedicação de cada um de vocês. E eu tenho certeza que eu deixo um pouquinho de mim em vocês também. Tem uma passagem, que vem na cabeça agora, que é um livro do Ussou, um livro na área de educação, em que ele descreve a história de Esparta. Lá ele narra uma família, que no certo dia o pai, o marido fica sabendo que vai participar de um processo de seleção, que vai escolher os 300 guerreiros que vão lutar contra os persas. E a família ficou toda orgulhosa, toda contente. E naquele dia ele se deitou mais cedo. Logo ao amanhecer ele se despediu da família, saiu todo confiante de casa e se dirigiu até a arena do processo de seleção. Ao final da tarde ele retornou mais contente do que havia saído de casa. E a família o esperava na porta e perguntou a ele, Puxa, você conseguiu? Você vai ser uns 300 que vão defender Esparta da Guerra? Ele falou, eu não, eu não consegui. E todos perguntaram, por que você está tão contente assim? Porque existiam lá 300 melhores do que eu. E eu faço das palavras dele as minhas palavras. Eu fui muito feliz aqui no CIVI, eu fui muito feliz no Lai, eu fui muito feliz na BCI, Eu fui muito feliz na UFG porque eu convivi com 300 pessoas melhores do que eu que sou cada um de vocês. Muito obrigado por tudo, sobretudo por vocês terem sido a minha família aqui em Goiânia. E vocês podem ter certeza de uma coisa, que se um dia na minha vida me faltar carinho, se um dia na minha vida eu me sentir sozinho, é para Goiânia que eu tenho que voltar. E aí Também terremoto para trás da minha vida. E aí Se inscreva no canal. E a questão é que a gente vai sair daqui, mas eu acredito que o pessoal lá do São Sebastião do Paraíso vai ganhar muito com o João, porque independente de seus clientes lá serem pessoas com deficiência ou não, eles vão ser as pessoas mais importantes na entrada daquela universidade para você. Muito obrigado. O erro da pessoa, ele vai ser, você vai ser você em qualquer lugar, então eu vejo que isso, os nossos clientes, eles são as pessoas mais importantes naquilo. Sim. Só isso. Obrigado. 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 Eu posso te dizer é um profissional, literalmente um profissional, assim, qualquer coisa que você colocar pra ele de meta, você pode ter certeza que vai alcançar, porque o João, ele é muito determinado no que faz. eu conheci, eu falei pra ele, Fernanda, como pessoas vão falar assim, ai Jundia, que tá certo, chama aqui em Goiânia, mas todo mundo sabe pra casa, né? Aí eu disse, não, eu também sou de Ribeirão, eu entendo, eu vou trazer o João, mas não pode trazer, porque não tem esse sentimento de medo, né, como profissional de estar levando alguém que só quer passear por aí, e eu falei, o João não, eu falo qualquer coisa que você colocar, você pode ter certeza que você não vai me ligar daqui a um tempo, falando assim, Andréa, você me enganou e mandou alguém ruim pra cá, né? Eu falei, pelo contrário, sabe, me ligar e vai dizer, Adriana, obrigado por estar me dado esse profissional tão profissional, João, que eu te acho muito profissional. Eu que agradeço, eu que agradeço. Eu que agradeço demais o carinho de todos vocês, eu aprendi aqui com vocês também o profissionalismo, pra mim foi, há cinco anos atrás, um desafio tão grande, né, tudo novo, trabalhar com biblioteca escolar, biblioteca universitária, uma mudança de cidade, uma mudança de estado, mas foi a melhor decisão que eu tenho na minha vida. Eu só tô indo pra lá, porque eu passei por aqui. E tudo que eu aprendi aqui, eu acho que mesmo se eu vivesse igual o Matus da Bem, lá no Antigo Testamento, 900 anos, eu jamais vou esquecer o período que eu passei por aqui. Foi um período de aprendizado, de convivência, eu só cresci aqui dentro. E a gratidão que eu tenho pro UFG é enorme, e a gratidão que eu tenho pro sistema de bibliotecas é enorme. Tudo que eu disser, tudo que eu fizer, eu tô devendo pra vocês todos aí. por todo o carinho que vocês me aceitaram aqui, me receberam. Muito obrigado por tudo mesmo. E tem mais uns dias aqui pra gente conviver, e uma vez passando por aqui, é filho sempre. Então eu voltarei, voltarei aqui, voltarei aqui, voltarei aqui. Ótimo. Muito obrigado. Então eu tô, se elas compram, sabe mais. Imagina, muito obrigado. Muito obrigado. Não precisava nos incomodar. Quem é que passou de mesa em mesa entregando o balbãozinho aqui? Para mim, calma, vocês merecem mais que isso. Vocês merecem muito mais que isso. Vamos olhar. Essa é chique. Vamos estar tão chique, eu tô... Funciona, né? É meio caga, eu quero até sentir. Nossa, que caramba, essa chique. Meu Deus do céu. Essa aqui vai ser utilizada lá pra assinar. É o meu primeiro dia de trabalho, em homenagem a você. Amém. Vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.